Já volto aqui, tá bom? Porque eu quero conversar com mais uma convidada, que o meu estúdio tá cheio hoje, que é a Amanda Ramos, ela é fotógrafa. Tudo boa, Amanda? Tudo bom, Meira. Bem-vinda, viu? Obrigada. E aí, você curte tirar fotografia a todo momento? Ela é profissional, ela trabalha com isso. Já aconteceu de alguém falar, não, 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 não tira foto de mim porque eu tô gorda. Não tira foto de mim porque eu tô feia. Já aconteceu isso? Já aconteceu. É o que mais acontece, né? Infelizmente, não são todas as meninas que têm esse autoestima, que aceitam esse processo de aceitação do próprio corpo. É muito difícil. É muito difícil porque você aceitar que você muda, né? Que ao longo dos anos você muda. Eu mesma já fui muito magra e depois do casamento, né? Vocês já sabem, a gente dá uma engordadinha. E a gente tem que se aceitar, né, gente? Eu acho assim que todo mundo, toda mulher tem uma beleza única. Então não adianta você tentar ficar alcançando um padrão de beleza que, na maioria das vezes, é inalcançável. Sim, sim. Sendo que você é só você, gente. Eu parei de seguir todas as gostosas do meu Instagram. Parei, gente. Desculpa se você era uma amiga minha no Instagram. Parei de seguir. Sinta-se elogiada porque... A gente tava começando a fazer mal. É. Não é? Porque você nunca alcança. Você nunca alcança. Porque por mais... É o trabalho das pessoas, né? Tem gente que vive o dia todo na academia, trabalha com isso. Gente que é nutricionista, consegue ter uma alimentação bacana, né? É verdade. Gosta aquela fotona lá. Você como fotógrafa que vê esse outro lado. Muitas vezes é assim? O que aparece na foto não é a realidade? Sim, muitas vezes é assim. E por incrível que pareça, as meninas, quanto mais magras, mais perfeitas, elas querem alcançar uma coisa que assim, inalcançável. Então elas têm, às vezes, o autoestima mais baixo do que uma moça assim, mais cheinha. Mais um é? Mais um é? E essa aqui é a foto sua? Fotos minha. Uau! Mas, gente, que espetáculo. Eu olhei e achei que era um quadro. Ai, que bom. Sério? Ai, que legal. Quem mais te procura pra tirar foto? É modelo? É casal? É casamento? É criança? O que que é? Quem que mais curte? Então, o meu forte é a fotografia de casamento. Olha essa! A gente já tá há 11 anos na área e é um trabalho que a gente, que eu me identifiquei muito, eu gosto muito desse universo de casamento e a gente tem tido bastante sucesso, graças a Deus. Que beleza também, né? Olha isso, gente. Fotos aqui na nossa região, viu? É, isso que eu ia falar, acabou que ele gosta de tirar foto na pracinha, né? Acabou. Ai, graças a Deus, né, gente? Não é feio, né? Então, não faz não, tá? Faz no buffet, faz na sua casa. Dá, mas não faz na pracinha, né? Não, não. Diga na fotógrafa, que tá achando. Olha lá, olha quanto lugar bonito. É, aqui na nossa região. E vocês que encontram esses lugares lindos, assim? Sim, quando eu tô de folga, eu tô... Nunca tô de folga, né? Eu sempre tô procurando algum lugar aqui na nossa região pra gente conseguir extrair o máximo. Você bate o olho, você fala ali e ia dar uma foto legal. Isso. Nossa, olha só que máximo. E na hora de você tirar a foto, como é que você estimula a pessoa a fazer a pose certa, a olhar pro lado certo? Tem isso ou você tira, vai, 200 fotos e daí salva uma? Não, eu gosto de deixar cada casal, eu coloco eles para interagirem. Porque cada casal interage de uma maneira diferente. Então eu gosto de deixar eles bem à vontade, coloco pra correr, entendeu? Pega lá no colo. E numa brincadeira a gente consegue extrair o máximo da espontaneidade dos casais. É, porque ficou nervoso, ferrou, né, gente? Ficou nervoso, você faz uma cara nas fotos, né? Às vezes eu saí com umas caras, um sorriso, mas fica pra baixo, assim, né? Fica com a coisa forçada. Isso é nervosismo, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que essa preparação do pré-casamento, isso faz parte dessa experiência toda do casamento. Então eu gosto que seja agradável, que eles lembrem de mim com carinho. Não como foi uma coisa chata, uma experiência, né? Não, é muito legal, muito divertido. Daqui a pouco a gente papeia mais. Tá bom, tá bom? E vamos continuar com o nosso bate-papo aqui? Eu tô falando também com a Amanda Ramos. A Amanda, ela é fotógrafa. Ela esteve aqui, inclusive, na inauguração da nova sede do SBT, né? A Amanda é muito simpática. E assim, como é gostoso quando a gente encontra pessoas que amam, né, o que fazem. E aqui é o caso, né? Cada foto que você tirou aqui da inauguração, eu falei pra você, acho que até no dia, né? Eu falei, ah, Amanda, adorei as suas fotos e tal, porque são trabalhos diferentes. E eu tô sabendo que você tem uma exposição, é isso? Isso, exatamente. A partir do dia 11, próxima terça-feira, véspera do Dia dos Namorados, lá no Rio Preto Shopping. São 20 fotos. Foi muito difícil chegar nessas 20 fotos, né? É, inclusive, a segunda edição dessa exposição, fizemos também o ano passado. E eu sou suspeita pra falar, gente, mas tá muito lindo, tá muito legal. Foram fotos escolhidas com muito carinho. Tá. E dá uma passadinha, ó. São as lentes, né? O amor pelas lentes de Amanda Ramos. Aí tem algumas das fotos, ó, que a gente pode ver. E é o seguinte, você vai casar, você tem que prestar atenção em quem você contrata. Muitas vezes o barato sai caro. Você vai olhar na sua foto e depois você não vai nem se reconhecer. Então, vai lá, dá uma passadinha. Se você conhece alguém aí, não só que vai se casar, né? Mas que precisa, né, de um bom profissional, dá uma passadinha lá na exposição pra você olhar as fotos de perto. Vale muito a pena. Vai até o dia 21, certo? Vai até o 21 no Rio Preto Shopping. Você vai ficar por dentro dessas fotos aí de muitas outras lindíssimas que a Amanda fez. De quantas fotos você selecionou essas 20? Olha, eu não sei te falar. Eu não sei te falar porque são 11 anos de carreira. Então, eu acho que eu já fiz mais de 150 casamentos. Assim, falando por alto. Falando por alto. E por cada cliente a gente tem um carinho muito especial. Sim. Então, acho que é o mais difícil pra mim. Porque as noivas já sabem que vai ter a exposição. Amanda, vai ter foto minha. Ai, a minha, a minha, a minha, a minha. Todo mundo. A que você não puser, vai lá. Mas não fique triste. Terão outras edições. Gente, né? A gente tem que escolher, né? Sim, sim. Já aconteceu de uma mulher te procurar, ou homem, falando Amanda, eu quero fazer um ensaio fotográfico porque eu preciso melhorar a minha autoestima. Eu quero fazer fotos bonitas. Eu quero me ver aí diferente, não sei, pelado, fantasiado, viajando, de alguma maneira diferente do dia a dia. Já aconteceu isso com você ou não? Sim, sim. Acontece com muita frequência. Minhas noivas, após o casamento, sempre querem fazer algumas fotos sensuais. Hum! Né? Então, como elas já estão acostumadas comigo, a gente acaba fazendo essas fotos. Mas é uma coisa que a gente não divulga tanto. Claro. Né? Pra preservar, né? Mas é uma coisa que ajuda muito na autoestima da mulher. Olha só. Inclusive, eu já fiz. Meu marido também é fotógrafo. Ele já fez. Sim. Me conta. E é muito legal. E a gente fotografou? Sim. Ah! Tinha que ter uma coisa boa, né? Os dois fotógrafos. Sim, sim. Que legal. Mas daí você ficou brava com ele? Tipo, não, não pega o ano que você quer, pega o ano que eu quero. Teve, assim, essa DR no meio do ensaio? É um pouco exigente, né? Mas são os olhos dele, o olhar dele. Eu achei muito interessante. Olha só. Uma outra perspectiva. Você falou isso, agora eu lembrei. Imagina, né? É exatamente isso. É o olhar do marido, o que que ele queria registrar nesse momento, né? Eu vi, fiz uma pesquisa assim, ó. Pra você deixar uma semana, você veste o seu marido e o seu marido te veste. Ele escolhe as suas roupas e você escolhe as roupas dele, entendeu? Gente, saiu cada coisa. Vocês não imaginam. Você não imagina as coisas. Eu acho que isso não ia dar certo em casa. É. Daí a mulher tem que sair com aquela roupa que o homem falou. E aí é legal porque você começa a enxergar como que o outro pensa. É. O que que ele fez? Nossa, aquela calça que eu nunca pegaria na vida, que tá lá há 10 anos, foi a que ele pegou. Né? Não tem jeito. Fazer umas coisas assim, eu fazer produção depois aí, uma arte dessa aí, de fotografar essas cenas. Que que você acha? Vamos fazer? Bacana, super topo. Ah, eu não gostei uma dessas não. Será? Amanda, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Mas fica aqui que o bate-papo tá bem gostoso. Tá bom. E aí a gente já continua já já, tá bom? Falando sobre autoestima, sobre perder peso, sobre ganhar peso e tudo mais. Eu quero agradecer a Amanda também, que tá ali, né? Amanda, muito obrigada por você ter vindo também. E eu tenho certeza que o teu trabalho contribui pra tudo isso, viu? Obrigada. Eu te agradeço. Valeu.